Irmão, irmão, acorda, Perdi Irmão, acorda O que tu quer? Fale pra mim Acorda, levanta, Perdi Levanta, que a gente briga aqui de novo Olha O que tu quer fazer? A última vez que a gente tentou destruir a casa Falou Né? Então hoje A gente vai perturbar nossos pais Depois de perturbar eles A gente vai tentar destruir a casa E depois a gente vai fazer coisas perigosas Porque a gente gosta de coisas perigosas, entendeu? Ok, ok Então vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Olha, a gente vai chegar lá definindo o quarto deles E vai fazer o seguinte Deixa eu tirar um negócio aqui Que misericórdia Cadê? Cadê? Aqui, pronto, tirei A gente vai chegar lá e vai gritar Vem comigo, vem comigo Olha aqui nossas fotos Essa aqui sou eu, né? Porque eu sou o filho preferido aqui primeiro Aí depois ela é em cima Você é mais velho Ó, cala a boca Vem Cadê? Aqui, vem cá Vem cá, irmão Vem cá Tá pronto? Gritando, hein? Vem, vem, vem 3, 2, 1 e Acorda! Aperte! Acorda, acorda O que que foi? Tudo bom? Tudo bom com você? Sim, você tá... O que você tá fazendo? Você brigou com a mãe porque você tá dormindo no sofá? Não, é porque eu tirei um cochilo aqui, né? Mãe, você tá bem, mãe? Que feio, irmão! Falei pra você não vir ritar eles Nossa, filantra! Você veio comigo e gritou comigo Mãe, você viu, né? Que ele veio comigo, né? Ah, é complicado, é complicado Ó, você para de brigar com seu irmão Aê, eu sou o filho preferido, ainda bem Tá, mas a gente veio aqui só pra gritar com vocês mesmos A gente vai fazer coisas perigosas agora, tá bom? Vamos lá, irmão, veio comigo Coisas... Coisas o quê? Coisas nada Nada Primeiro vamos usar isso aqui, irmão Vem aqui Vem comigo Toma metade aí pra você, ó Fica Ai, ai, essa casa aqui, né, gente? É tão feia Redecorar O que você está fazendo? Você está maluco Tem que redecorar Gente, a gente está redecolhando Para com você Palhamos, palhamos Calma, calma, palhamos Olha, olha Calma, calma É tudo brincadeira É trollagem Você está com bichinha dentro de você? É trollagem, é trollagem, é trollagem A gente está querendo trollar vocês, entendeu? Hum, sei Não esteja comigo, não Eu não gosto Vem aqui, vem aqui, irmão Vamos aqui, vamos aqui Hoje está um ótimo dia pra piscina, né, irmão? Vamos pular nessa casa Eu sei que eles queriam fazer besteira, certeza Eu tenho certeza disso também Outro vai se afogar Ai, meu Deus do céu Vou pular do lugar mais alto que tem Adeus, pais Adeus, mães Não, não, me segura Eu estou querendo Meu Deus do céu Pega, pega Não, não, não Eu juro que eu paro Eu juro que eu paro O pai vai matar o nosso O pai vai matar meu irmão Mãe, por que você está me levando para o meu quarto? Para Leve ele para o quarto O boi que ela está me levando Porque, mãe, aqui é o seu quarto Fecha a porta, é isso? Deixa ele aí Ainda bem que aqui tem um lugar alto para me pular, né? Deixa eu quebrar O Gabriel, vocês não falam nada, né? Claro que não Eu já peguei ele Já botei ele no quartinho Volta aqui Sai Paz Vem aqui Vocês não me deixem em paz Cadê o Gabriel, gente? Ele estava aqui na... Procura o Gabriel aí O Gabriel morreu O Gabriel Ele deve estar se escondendo Certeza Ô pai É a pior coisa que você vai fazer Me colocar no meu quarto, tá vendo? Quarto Seu quarto Volta Tô aqui já Tô aqui já Pode me deixar no Jão Jão Idiota O que você falou? Não Olha Desculpa, pai Foi sem querer Volta aqui Ah, eu nunca gostei Dessas fotos aqui mesmo Vou destruir também Jonathan Vedeiro Não Deixa eu te falar Deixa eu te falar Jonathan Você vai consertar essa casa? Eu vou destruir a casa toda Você vai destruir a casa toda Vai, irmão Cadê a mãe? Cadê a mãe? Ai, irmão Desculpa Não pode Nada Não Gabriel, vem Corre A mãe vai matar a gente Corre Corre Johnny Johnny Nada, mãe Foi sem querer É tudo brincadeira Trolagem pro nosso canal Meu pai, você não fazia isso, Johnny Olha aqui, pilantra Eu vou acabar com sua raça Porque eu te levanto lá pro céu E te jogo de lá Meu pai, não fui eu nem o carro Não, não fui eu não Vai ficar aí agora Vai ficar aí agora A gente vai destruir aqui Se vocês não soltarem a gente Vai destruir a sua cozinha, mãe, ó Destruiu Ah, vai Johnny Como que é possível que esses meninos Elas não me soltam Pega um, pega um Pega outro Vou pegar outro aqui, ó Tá bom, tá bom A gente vai ficar Tá bom, a gente vai ficar no quarto Tá bom, tá bom Não tem quarto mais Tá, mãe, eu fico parado Mãe, quebrou tudo, mãe Não tem como a gente subir mais Fechou a porta da minha câmera Peguei, peguei o outro Ai meu Deus, hoje em dia Credo Peguei o outro Mãe, me deixe par Tá, eu vou ficar aqui no banheiro Vou ficar no você não Isso, fica aí Cadê o Gabriel? Traz ele aqui Tá, só um minutinho O que foi, mãe? Calma aí Só um minuto Mãe, você sabe que não tem necessidade De prender a gente em casa, né? Só um minuto Calma aí Fechar aqui também Mas como é que você vai sair, mãe? Vem, Gabriel Vamos lá pra cima Tá bom Aqui Tá Não, ele não me prende aqui no Rio Gabriel, como é que ele vai entrar? Gabriel, irmão Cadê você? O papai tá me levando pra ir Deixa o Gabriel entrar, mãe Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Cadê, cadê? Vamos recapturar o nosso plano Vamos recapturar O que você tá fazendo? A gente tá brincando que nem não A gente tá brincando de casinha A gente tá brincando de casinha Aqui é o nosso melhor lugar Aqui, ó Aqui, ó Casinha, ó Aham Pai, pai Pai, você vai acabar me bugando aqui, pai Deixe em paz Ah, eu vou aqui, ó Vou aqui, ó Tá Então Eu vou sair Oxi Não, deixa eu sair primeiro Ai Ai, que feio, amor Ai, que feio Eu vou ir embora Ai Pai Pode, peste Pai Pai Meu Deus Mãe, ó Eu vou jogar vocês pra cima Olha, olha a mãe Eu vou jogar ela, pai Você vai jogar sua mãe Eu jogo você Pai, mas eu vou Gente, gente Vocês não estão entendendo a gravidade da situação Minha mãe Meu Deus do céu Eu vou jogar você, Johnny Ah, você foi embora A mãe foi embora Johnny Pai, me deixe em paz Não, não Não, não Que que eu vou ficar Peguei, Gabriel Peguei, Gabriel Que ódio Nossa, você passou um inferno Vai se pegar Esse vergonha chato Eu vou destruir a vila toda Meu Deus do céu A vizinhança vai expulsar a gente Eu vou Ah, não Ô, ô Ô, Ju Dizem que gato tem sete vidas Quando cai De um alto, né Sim Acendi Acendi Eu vou destruir a vila A vila Pois agora você vai embora Da vila Meu Deus do céu Ele explodiu tudo Eu tô vivo Gabriel, cadê você, irmão? Eu tenho um quarto Eu vou pegar A gente não destruiu a casa inteira, não É a casa do nosso objetivo Sai Peguei ele Peguei ele A relógio me pegou A mãe me pegou de novo Ah, agora dá pra destruir a casa Obrigado, pai e mãe Obrigado Vocês são maravilhosos Destruir aqui Vou destruir a piscina também Meu Deus Irmão Não O final é um artigo tão grande Como que você foi por ali? Olha lá A casa tá destruindo Aê, vocês vão Vocês vão ter que trabalhar tudo de novo Pra construir nossa casa novamente Isso aí foi pra ter colocado A gente de cartilho Naquele dia Que a gente não fez nada Deixa eu ir embora Cadê você, Johnny? Me ajuda aqui Que o pai não tá deixando eu ir embora, não Calma Vou pegar uma pedra Vou jogar no pai Cadê ele? Pai Cadê ele? Cadê você, Gabriel? A mãe pegou eu Não Deixa ele em paz Não Você vai vir aqui também, viu, Johnny? Calma aí Deixa ele, pai Você é a pior mãe do mundo Você jogou meu irmão pra cima Como você foi capaz de matar o meu irmão? Gabriel, você tá vivo? Ele tem sete filhos Calma Gabriel, você vai ter Taca tinta aí Pra expusir tudo, Gabriel Pegar Você vai ser o próximo Ela me pegou É o próximo Gabriel, você veio que podia me salvar, né? Ô, mãe Assim, eu te dou Trinta mil reais Se você me soltar Ela não vai me soltar, Gabriel Ela não cai Peraí, peraí Chegando, chegando, chegando Mãe, eu vou destruir a casa dos vizinhos Porque eu sou desses E é isso que funciona Ó Olha como você é Gabriel, cadê você pra me ajudar? Apertiu, não era meu irmão? Toma Cadê o nosso pai? Nosso pai morreu, não foi? Certeza Morreu Morreu Vamos, Gabriel Coloca a TNT na casa que eu tô chegando pra explodir A gente vai terminar a nossa missão hoje A gente começa a missão e não pode terminar Hoje precisa terminar, na verdade Cadê o papai? O papai morreu Destruiu aqui Cadê, cadê, Gabriel? Fica Calma, eu tô escondida A mãe que me viu Cadê esse TNT? Vem aqui Vem aqui Peraí, eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô indo, eu tô indo devagar Eu vou colocar fogo na casa? Vou colocar fogo na casa No destrói que eu tentei A gente destrói com 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 o isqueiro também Com fogo Ah Você tem Gaps Gun? Eu tenho Gaps Gun Joga os blocos fora Já joguei tudo fora, meu filho Destruímos Papai e mamãe Vocês perderam Vocês perderam agora A casa é nossa Na verdade não tem casa mais A gente destruiu Vamos destruir até a população Toda aqui A população não Vamos quebrar a piscina Não, a piscina não A piscina não gosta A piscina Já quebrou Já quebrou tudo Vou embora Vou embora Obrigado, obrigado Adeus Adeus Vamos embora Bebê Cartuquete Vamos embora